Homem de estado, combativo, lúcido, sereno, mas determinado, brilhante no raciocínio, coerente nas ideias e nos ideais, paladino de um Portugal livre. Os adjetivos consubstanciam-se num nome. Francisco Sá Carneiro. Político de coragem e de convicções. Marcou uma época e uma forma de estar na vida cívica e política nacional, sempre na luta pela liberdade, e pela democracia. Frontal, desde sempre, e militante ativo dos movimentos católicos, Sá Carneiro lutou com vários outros pelo regresso de Dom António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, à sua diocese, de onde estava afastado. Não hesitou mesmo em escrever a Marcelo Caetano, em vésperas de ele visitar o Porto, exigindo que o Bispo voltasse à sua diocese. Marcelo deu-lhe razão e o Bispo regressou ao Porto. Foi um dos primeiros grandes combates de Sá Carneiro. Sá Carneiro dava nas vistas, mas não as desviou do essencial, resistir à ditadura. Convidado a integrar as listas da União Nacional para as eleições de outubro de 69, o jovem advogado aceitou o desafio, mas assumindo independência face ao regime. Integra a chamada aula liberal da Assembleia Nacional e viria a tornar-se no líder da oposição em São Bento depois da morte em África do seu amigo e colega parlamentar, José Pedro Pinto Leite. Inconformado, Francisco Sá Carneiro é ele próprio, a voz do inconformismo. Pede, sem subterfúgios da tribuna que ocupa no Parlamento, mais liberdade de imprensa, de opinião, de associação. E vai mais longe quando defende a fiscalização da todopoderosa polícia política ou quando fala em amnistia para os presos políticos. Imparável na sua visão reformista, Sá Carneiro aproveita a revisão da Constituição de 1970 para incentivar a aula liberal a pedir na Assembleia a reintrodução do sufragio universal para a eleição do chefe de Estado. A pretensão é naturalmente negada pela maioria do regime. Um mês depois, Sá Carneiro bate com a porta e abandona o Parlamento. Entende que o seu mandato de deputado está irremediavelmente cerceado. É já no Porto, para onde regressa a advocacia, que Sá Carneiro volta a fazer ouvir a sua oposição ao regime através da coluna política que assina no recém-criado semanário Expresso, fundado pelo ex-colega da aula liberal, Francisco Pinto Balsemão. A palavra escrita torna-o tão incómodo quanto o fora com a palavra dita. A censura tenta suavizar-lhe os textos, mas é incapaz de lhe maniatar os ideais. E apela, sem reservas, à abstenção nas eleições de 73, onde não há liberdade política, não pode haver sufragio autêntico. Foram as suas palavras, o seu desafio. Em 1974, é no seu escritório de advocacia que acompanha o 25 de Abril. Daí, ruma para Lisboa e acompanha de perto e com fervor as novas do País Novo. Onze dias depois, em 6 de maio de 1974, juntam-se-lhe Pinto Balsemão e Magalhães Mota na criação do Partido Popular Democrático. Portugal contava, a partir de então, com a social-democracia no espectro político português. Nesta hora de libertação, havia que procurar corresponder a tal responsabilidade, juntamente com todas as forças autenticamente democráticas. Apresenta um pensamento político estruturado na defesa da liberdade, da democracia, do personalismo. Para Sá Carneiro, a pessoa deve estar no centro e ser o destinatário de toda a atividade política. Para ele, os direitos humanos, os valores da justiça e da solidariedade devem estar presentes em cada ato político. A democracia só é plena se livre de qualquer tutela militar e se puder contar com um poder local diretamente eleito e com a autonomia regional dos Açores e da Madeira. Porque o nosso atraso é tal que a política a fazer tem de ser necessariamente muito progressiva e muito progressista. Cresce a atividade política deste liberal e reformador que integra como ministro adjunto o primeiro governo provisório esfiado por Adelino da Palma Carlos. Quando este se demite, Sá Carneiro segue-lhe o exemplo. O poder, pelo poder, nunca lhe interessou. Eleito em novembro desse ano, secretário-geral do partido que ajudara a afundar, passado alguns meses, vê-se afastado da política ativa devido a graves problemas de saúde. Substituiu o Imídio Guerreiro até ao seu regresso em setembro de 75. Sete meses mais tarde, as primeiras eleições legislativas dão a Mário Soares e ao Partido Socialista a liderança do primeiro governo constitucional. A força política de Sá Carneiro tem a força de quase um quarto dos votos dos portugueses. A imagem reformista do PPD é claramente reforçada quando, a 3 de outubro de 1976, assume a denominação de Partido Social Democrata. Mais tarde, abdica quando o partido se distanciava do rumo que pretendia seguir. Sá Carneiro demite-se da liderança à qual regressa, reforçado e sustentado com o apoio inequívoco das bases em julho de 1978. Líder incontestado e político com voz ativa e independente não aceita desvios que atrasem ou ponham em risco o caminho para a democracia plena e para o bem-estar dos portugueses. A época é tensa e tumultuosa. Sá Carneiro é firme na mensagem de mais e melhor liberdade e democracia, apostando na prevalência do poder democrático sobre o poder militar, de intenso combate política uma esquerda que era radical em demasia aos seus olhos. É neste contexto histórico de forte intervenção do chamado Conselho de Revolução que as conversações de Francisco Sá Carneiro com Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles fazem surgir uma nova estratégia, uma nova realidade. A D. A Aliança Democrata concita e congrega a primeira vaga de entusiasmo em torno de um projeto político pós-revolução. O resultado é inequívoco, maioria absoluta nas eleições disputadas no segundo dia de dezembro de 1979. Aos 45 anos, Francisco Sá Carneiro toma posse como primeiro-ministro de um governo que representa mais de 44% dos eleitores portugueses. ao mandato que recebemos dos eleitores. Imparável, incentivado com a conquista da maioria do governo, Sá Carneiro inicia um intenso programa de reformas no país. Aprova uma lei de delimitação dos setores que visa abrir à iniciativa privada áreas de economia estatizadas após a Revolução. Define uma política de distribuição de terras aos agricultores na área intervencionada no Alentejo e promove a sua entrega. dá um novo impulso ao processo de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, desenvolvendo diligências junto dos principais protagonistas a nível europeu. Reforça as políticas sociais de modo a garantir o seu acesso pela generalidade dos portugueses. Mas a sua força reformista defronta obstáculos poderosos. O poder militar, saído da Revolução, não se resigna perante a vontade do poder político, pelo que Sá Carneiro entende ser fundamental para a concretização do seu projeto para Portugal, a conquista da presidência da República. Surpreende quando apresenta o general Soares Carneiro como candidato presidencial. Era a tese de uma maioria, um governo, um presidente, que ao tempo tinha plena justificação política. Com o resultado das legislativas, que entretanto se realizam em outubro, a AD reforça o seu resultado eleitoral e a maioria torna-se ainda maior. 47% do eleitorado confia no projeto liderado por Francisco Sá Carneiro. Entrega-se de corpo e alma à campanha de Soares Carneiro. Participa ativamente em comícios e iniciativas. Congratulamos-nos hoje com o fecho de uma campanha eleitoral que manifestou não só a exuberância no apoio à eleição do general Soares Carneiro, mas uma total identificação do eleitorado da Aliança Democrática, das forças dos partidos que formam a Aliança Democrática com esta candidatura. A 4 de dezembro dá uma última conferência de imprensa e grava o seu último tempo de antena, o qual já não chegará. a ser emitido. Votar Soares Carneiro é um imperativo de coerência que garantirá a estabilidade da Aliança Democrática o prosseguimento da sua política. Embarca para o Porto onde vai fazer um último comício da campanha presidencial. O Cessna despanha-se em Camarate poucos minutos após a descolagem. O país viu trágica e abruptamente interrompido o brilhante trajeto político de Francisco Sá Carneiro. A história, paleta inequívoca das cores dos que escrevem, tem desde 4 de dezembro de 1980 páginas insubstituíveis preenchidas pela memória de um homem e de um político que Portugal aplaudiu e chorou, sentindo e comovendo-se como todos os povos se sentem quando deixam de poder contar com um dos seus maiores. O seu funeral foi a homenagem inequívoca que o país quis prestar ao estadista de eleição tragicamente desaparecido. A memória de Sá Carneiro permanece viva na democracia portuguesa pela vitória dos seus ideais, pela atualidade do seu projeto, pela primazia que sempre deu a Portugal. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.